O que há de melhor na cidade de Guarulhos? É um prazer estar contigo aqui no teu programa aí do site e estou muito feliz e fazendo, podendo trabalhar aqui nessa cidade maravilhosa que é a Guarulhos, minha segunda cidade, eu que já sou um cidadão guarulhense por título que a Câmara me agraciou, eu estou muito feliz. E é exatamente isso, a gente observa e olha quantos carros nós viemos para lá e para cá, né Pina? E nós temos aqui uma escultura maravilhosa que foi dedicada aqui à ciclovia, né, ao ciclismo na cidade de Guarulhos e nós encontramos esse escultor maravilhoso que fez essa obra para Guarulhos. E eu queria exatamente que você falasse um pouquinho dessa obra que foi dedicada aí à nossa cidade. Queiroz, eu dei uma sorte grande porque Guarulhos é a cidade do momento, é uma metrópole que está proporcionando grandes trabalhos, o Almeida, o prefeito Almeida. Eu dei essa sorte de encontrar um prefeito com essa cultura e nós estamos, eu acho que vai ser a primeira cidade com tantos monumentos, cada obra, que nem essa obra ciclovia. Então é uma obra do Almeida, do Atilho, que fizeram essa obra e nós estamos fazendo em cada obra da prefeitura, dessa gestão do Almeida, nós estamos colocando um marco. Para que daqui 20, 30, 50 anos, lembre-se que este marco a pessoa vai identificar logo o monumento com a obra. Pô, essa é da gestão Almeida, essa é da gestão do PT na época do Almeida. Então eu dei uma sorte de ter encontrado aqui em Guarulhos pessoas, políticos com essa visão cultural e eu acho que até a Copa do Mundo e a Olimpíada nós vamos estar com grandes monumentos na cidade de Guarulhos. E tomara que não só Guarulhos, né Pina, mas também outras cidades possam ter essa iniciativa de levar aí a cultura, né, para a sua cidade, né, que é isso que é importante. Às vezes eu tenho, eu sempre ouço alguma outra pessoa dizer o seguinte, poxa, mas para que gastar tanto dinheiro com não sei o que, com essa obra aqui? Mas não é por aí, né Pina? Não, eu acho que os políticos, agora Guarulhos sendo a cidade, a metrópole pioneira, eu acho que daqui para frente outros prefeitos vão se espelhar no prefeito Almeida, que teve essa coragem de me trazer para Guarulhos para fazer esses monumentos, esses marcos. Eu acho que a cultura, a cultura é tão necessária quanto a saúde, quanto a educação. A cultura é a identidade de um povo. Eu, como embaixador cultural, eu fico levando essa cartilha. Hoje talvez eu esteja aí roendo um pouco o osso, foi difícil, eu estou com 40 anos de carreira, e até agora eu ruí osso aqui no meu país. Mas eu acho que as futuras gerações de artistas, porque a arte não pode ser só o audiovisual, só a novela, só o cinema, só o teatro, né, só a música. Eu acho que a arte é um todo, a cultura é um todo, é o resgate do violeiro, é o resgate das construções, né, a identidade está na história. Então eu acho que a gente está aqui, marcando uma história, para que lá na frente, no futuro, nesses 20, 30, 40, 50 anos, a gente já deve ter partido, e as pessoas que vão começar nessa época vão ter uma maior facilidade em termos de cultura no nosso país. E realmente, você sabe que é interessante, porque eu sempre passava aqui na Paulo Fassini, e eu ficava olhando essa escultura, né. Aí eu passava e falei, mas que escultura bacana. Passava eu com a Elayne, minha esposa, e falava, mas que escultura linda, né. E namorando essa escultura, todas as vezes, né. Falei, puxa, quem é que fez essa escultura? E acabei encontrando o Pina, e para mim foi um privilégio, uma honra, tê-lo conhecido, e saber que você é o criador dessa escultura tão bonita, tão maravilhosa, que traz aí um incentivo para que o jovem, né, e a família venha aqui todos os domingos, na cidade de Guarulhos, na Paulo Fassini, praticar aqui as ciclovias, né, o ciclismo. E isso é importante, né, trazer também o incentivo, porque essa obra mostra o incentivo. E você aí de casa, do seu escritório, já está vendo essas imagens maravilhosas dessa obra fantástica. E eu queria que você me falasse uma coisa. Qual o material utilizado nessa escultura? Essa escultura é inteira feita de aço inox, é aço 304, e é um material nobre que a gente fez essa escultura. Mas Queiroz, você sabe que para mim, eu tenho que devolver o carinho que a cidade vem dando para mim. No caso você, que a gente se conheceu há pouco tempo, e você está aí com esse carinho, com essa abertura do teu ser para mim, eu te agradeço, você sendo um nascido em Guarulhos, um guarulhense de criação. E esses dias os meus filhos vieram aqui, vieram me visitar, meus três filhos, eles são de arte também, do audiovisual. E eles falaram para mim assim, pô pai, até que enfim, uma cidade está honrando a arte da escultura, as artes plásticas, porque essa cidade te amparou e amparou o teu trabalho, que nos deixa, pai, muito lisonjeado. Eu ouvi dos meus filhos, pai, não saia mais dessa cidade. Fique hóspede de Guarulhos, abra teu coração, e nós temos que abrir o coração, porque você é nosso pai, e nós estamos aqui de coração aberto para a cidade de Guarulhos. Então eu ouvi isso dos meus filhos, da minha verdadeira criação, que na verdade o que veio de mim mesmo foram os meus filhos. A obra de arte para mim é, eu estou imitando alguma coisa, né? E o que eu acho que eu fiz legal foram esses três filhos, porque foi uma resposta, pai, é aí que você tem que acasalar o teu sonho. E eu estou muito feliz com esta cidade, com a sua cidade que você nasceu, do jeito que o Guarulhense é, aberto, uma pessoa carinhosa. Eu só quero devolver um pedacinho desse carinho com o meu trabalho para essa cidade. Obrigado, Pina, realmente para nós é uma honra, e essa é a cara do povo Guarulhense, um povo acolhedor, um povo que admira o que é novo, e está sempre aberto para o que é novo. E, graças a Deus, o nosso prefeito Sebastião Almeida está aí com essa abertura também para a nossa cidade. E a gente tem visto de oito anos para cá o quanto a cidade de Guarulhos tem melhorado. E nós esperamos que cada vez mais obras como a sua estejam aí em toda a Guarulhos, proliferando em toda a cidade de Guarulhos. Sabemos que tem uma lá em Pimentas, nós vamos estar filmando essa obra, mas aqui especificamente, você que não sabia quem era o criador ou quem era o pai da criança, né, dessa escultura maravilhosa aqui na Paulo Vassini, está aqui do meu lado Gilmar Pina, um dos maiores escultores da cidade, não só agora de Guarulhos, mas lá da Ilha Bela também, né, onde é a sua cidade natal. Que é a cidade irmã de Guarulhos, né, sancionada na Câmara, o prefeito sancionou, o Almeida sancionou, que deu, assim, a Ilha Bela está muito feliz com este prefeito também, porque fez, partiu da cidade de Guarulhos as cidades irmãs, a minha cidade com a cidade de Guarulhos. Então a gente está muito feliz, e mais feliz de estar aqui agora, porque essa é Guarulhos Empresa, que é o teu site, que é super visitado, você está me dando mais um presente, então a cidade de Guarulhos, através de você, está me dando mais um presente, que é poder estar aqui com vocês, um beijo a todo o povo guarulhense, um amor grande para essa cidade, e estou aqui de peito aberto para dar de mim todo o meu suor. Guarulhosempresas.com.br, o seu site de negócios, Antônio Queiroz, com um dos maiores escultores do mundo, Gilmar Pina. Fica aí mais um pouco conosco e veja as esculturas maravilhosas. Fica aí mais um pouco conosco e veja as esculturas maravilhosas. Fica aí mais um pouco conosco e veja as esculturas maravilhosas.